Agora, eu vou chamar a nossa primeira palestrante do dia, que é a Tabata Zanisco. Ela vai falar pra gente sobre a paleontologia de mamíferos no Brasil. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrada em Geologia também pelo SRJ. Atualmente, ela é aluna de doutorado na mesma universidade, com experiência na área de Zoologia, com ênfase em Paleozoologia. Então, eu vou chamar ela aqui pra conversar com a gente. Oitava, tá tudo bem? Olá, gente. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Primeiramente, quero agradecer muitíssimo pelo convite do Hipocampus de estar aqui hoje, fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é falar de paleontologia. Ah, perfeita. Tava, se você quiser colocar essa apresentação pra gente, que aí eu já consigo colocar ela na tela. Beleza. Aí, apareceu. Certinho. Bom, tudo certo? Certinho. A palavra é toda sua, viu? Muito obrigada. Então, gente... Bom dia de novo. Muito obrigada por estarem aqui hoje. A minha palestra, então, eu chamei de Sou Paleontólogo, mas não estudo dinossauros. A paleontologia de mamíferos no Brasil. Bom, eu já fui apresentada, mas, novamente, meu nome é Tabata e eu sou da UFRJ. Bom, por que que eu chamei a minha palestra com esse nome? Na verdade, esse Sou Paleontólogo, mas não estudo dinossauros, é o bordão do laboratório onde eu faço parte, que é o laboratório de macrofósseis da UFRJ, que sempre foi um laboratório que teve gente trabalhando com todo tipo de vertebrado. E a paleontologia sofre muito disso, né? A paleontologia, ela é frequentemente associada com dinossauro, mas, na verdade, o paleontólogo estuda, bom, qualquer ser vivo que ele quiser, né? A paleontologia não é restrita aos dinossauros. Então, a gente tinha essa brincadeira no laboratório. Essa até é a foto de uma das nossas camisetas. Bom, o que que o paleontólogo estuda então? Ele estuda os fósseis. E o fóssil, ele é qualquer resto ou vestígio de seres vivos preservados no registro geológico. Então, vai ter desde dentes, ossos, impressões, aqui são insetos, impressos em calcário. Aqui são tubos de minhocas, né? Caminhos de minhocas que foram preenchidos por outro sedimento. E aqui é uma planta carbonizada. Qualquer ser vivo, ou até mesmo o vestígio, né? Aqui, no caso dos caminhos de minhoca, nem tem nada da minhoca. Só tem o vestígio de que ela esteve ali. Qualquer uma dessas coisas é objeto de estudo do paleontólogo. Bom, e hoje eu escolhi para falar para vocês um pouco dos mamíferos fósseis. Então, quem são os mamíferos? Os mamíferos vão ser esse grupo que, não sei quão familiarizado vocês estão com o tempo geológico. Eu botei aqui uma tabelinha de tempo geológico. Nós temos três eras. E os mamíferos surgiram no mesozoico, que é essa era aqui do meio que eu grifei, que era a dos dinossauros. Os primeiros mamíferos que surgiram aqui no mesozoico, eles eram muito pequenos. E geralmente a gente encontra fósseis bem pequenos, né? Dimensões bem pequenas e fragmentados. Você vê esses dentinhos bem pequenininhos. E a gente imagina que deviam ser animais parecidos com insetívoros modernos, gambazinhos. Animais bem diferentes do que a gente tem hoje. E daqui no cenozoico, que é a era dos mamíferos, que é a era que nós estamos, ele é subdividido em vários pedacinhos. E nós temos toda a diversidade de mamíferos que a gente vê hoje, com várias ordens e várias especializações. Bom, e quem são os mamíferos fósseis brasileiros? Eu botei aqui uma imagem da nossa fauna moderna de mamíferos. Com várias ordens, a gente tem aqui carnívoros, feliformes e caniformes, perissodátila, quiróptera, primata, xenártara, rodêntia, artiodátila. Todas essas ordens que estão hoje em dia no território brasileiro. E como deveriam ser os animais fósseis? Será que essas mesmas ordens já estavam aqui representadas no Brasil? Bom, na verdade, os animais fósseis no Brasil, dependendo de onde você está no tempo geológico, era uma composição completamente diferente de fauna. Todas essas ordens não estavam aqui no começo. Só os xenártas já estavam aqui. E eu queria mostrar para vocês um pouco dessas ordens que provavelmente, provavelmente se vocês estão no início do curso, vocês ainda não ouviram falar. porque são ordens muito, muito diferentes do que a gente vê hoje em dia. E por que que aqui na América do Sul a gente encontra esses animais tão diferentes, né? A América do Sul passou por um momento geológico muito diferente, muito especial, que ele foi alcunhado de esplêndido isolamento sul-americano. Esse é um nome proposto por um paleontólogo famoso, Rosendo Pascoal, já falecido, que foi muito importante na sua época. Bom, o esplêndido isolamento foi esse momento, no início do cenazoico, em que a América do Sul não estava conectada com nenhuma outra massa de terra. Ainda não tinha aqui surgido o Istmo do Panamá e já tinha rompido aqui a ligação com a Antártica. Então, a América do Sul, nesse momento, era uma grande ilha. E por que que isso é interessante? Porque os animais, eles viveram isolados e os mamíferos que estavam aqui, eles evoluíram completamente separadas de qualquer outra região do país, gerando formas endêmicas e muito diferentes do que tem no resto do mundo. Aqui, aqui são algumas das formas que surgiram na América do Sul durante esse período. Bom, falando um pouco de cada um desses grupos, o primeiro grupo que eu vou falar para vocês é a Ordem Litopterna, que eram esses animais que tinham essa forma parecida com o perissodáctila, né? Você lembra um cavalo, eram animais ungulados, adaptados a correr em campos mais abertos, e tinha uma grande diversidade de tamanhos e formas, como vocês podem ver. Desde formas muito pequenas, que deviam ser do tamanho de um gato, como essa espécie aqui. Esse é o Protolipterna, elipsonotodes. Devia ser muito gracioso esse bichinho, né? Vocês imaginam um cavalinho do tamanho de um gato. Devia ser uma graça. Até formas maiores, né? Como o Theosodon, que vão ser do tamanho até maiores do que cavalos. Outra ordem que viveu aqui nesse período foram os notumgulados, que foi a ordem mais diversa desses mamíferos sul-americanos, que tinha essa grandíssima diversidade de formas e tamanho. Você vê desde animais semelhantes a coelhos, a gatinhos, até animais muito grandes, semelhantes a antas. Uma ordem muito rica, também completamente extinta hoje em dia. E os notumgulados são divididos em dois grandes grupos. Os Toxodontia, que são esses animais maiores, de grande porte, semelhantes a anta. Aqui tem o crânio, mostrando para vocês como são os fósseis desses animais. E o grupo Tipotéria, que são esses animais menores, mais assim, semelhantes a alguns grandes roedores, alguns, a gente infere, que deviam ter uma postura mais parecida com o coelho também. Outras ordens menos diversas que viveram aqui na América do Sul, também nesse período, foram o Xenungulata, que também deviam ter esse seporte grande, né? Semelhante, assim, a uma anta. Aqui nós temos a reconstrução de um esqueleto, do Caródina Vieirae, que é um animal aqui do Rio de Janeiro, da Bacia de Itaboraí. E aqui uma paleoarte de como deveria ser esse animal. Bem... Bem semelhante a uma anta moderna, né? Os Estrapotéria, uma outra ordem também completamente extinta. Também animais de grande porte. Aqui um fósseis, um crânio, visto lá de lado, por debaixo, por cima, vista dorsal. Um crânio até um pouco distorcido, né? Teve uma compressão litostática aqui. E os Pirotéria, que deviam ser animais gigantescos, né? Também uma ordem completamente extinta. Bom, e mesmo nesse momento de isolamento, os Xenatras já estavam aqui na América do Sul. O Xenatra é essa ordem que tem as preguiças, os Tatus e os Tamanduais, né? É uma ordem vivente até hoje. E hoje em dia a gente tem dois gêneros viventes de preguiça, alguns gêneros de Tatus. Mas a grande diversidade de Xenatras realmente foi no passado, no final do Cenozoico, no Quaternário, quando tinham todas as preguiças gigantes, várias formas diferentes de preguiça que a gente vê hoje. Esses animais semelhantes a Tatus, de tamanho bem grande também. A gente hoje em dia vê apenas uma fração do que foi a diversidade de Xenatra. Bom, e as preguiças em especial, elas chamam a atenção porque elas já tiveram uma diversidade muito grande de hábitos, né? De nicho ecológico. Hoje em dia a gente tem preguiças arborícolas, né? As cansoiais. Porém, quando a gente vê os fósseis, a gente encontra animais terrestres, animais de grande porte que se locomoviam em regiões abertas, eram animais terrestres. Aqui tem um crânio de preguiça gigante, né? Mostrando para vocês. Esse material é lindo. E aqui é um material fragmentado que a gente encontra mais comumente. Aqui eu estou segurando um lado do crânio de cada mão. É um crânio também. Porém, aqui o meio do crânio quebrou. Fiquei só com as laterais do crânio. Isso aqui se perdeu. E aqui embaixo é um fragmento de tíbia. Bom, a gente encontra também preguiças mais adaptadas a um hábito arborícola. Preguiças de médio porte, né? Ainda maiores do que as modernas, porém, não tão grandes quanto as preguiças gigantes. Aqui tem a bacia de uma preguiça dessas e um fêmur aqui no canto superior direito. E até, olhem que barato. A gente acredita até que tinham preguiças com hábitos semi-aquáticos. Que teriam os ossos aqui dos membros adaptados para o nado. Muito legal, né? Pensar que esse grupo que hoje em dia tão diminuto já tinha toda essa diversidade no passado. Então, é uma pena que a gente não pôde conhecer mais esses bichos. E aqui um crânio também mostrando como é que é o fóssil desse gênero. Bom, e aqui na América do Sul também já estavam os marsupiais. Os marsupiais, né? São grupos que hoje em dia aqui na América do Sul eles são pequenos, são gambás, animais de floresta, mas, porém, quando a América do Sul estava nesse momento de isolamento, né? Esse esplêndido isolamento, eu não sei se vocês notaram, mas não tinham placentários carnívoros, não tinham mamíferos carnívoros aqui na América do Sul. Então, quem ocupava esse nicho de carnivoria nesse momento eram os marsupiais. Dentre outros grupos, as ávidas, os crocodilos também eram predadores, mas dentre os mamíferos os marsupiais que ocupavam esse nicho. Então, você vê essas formas tipo tilacosmilos, que é chamado de dente de sabre marsupial, que tinha esse crânio bem assustador, né? Com esses dentes gigantescos. E para mostrar o contraste de formas, também tinham outros marsupiais como minúsculos delfos mínimos, que é um dos menores mamíferos fósseis que a gente conhece. Ele é bem pequenininho, aqui você vê na imagem dos fósseis dele, uma escala de um milímetro. Então, cada dentinho dele media um milímetro apenas. Imagina como devia ser o tamanho desse animalzinho. Bom, então, esses eram os bichos que estavam aqui na América do Sul durante grande parte do cenozoico. e foi então que ali no Plioceno se ergueu o Istmo do Panamá e aí vieram todos esses animais que estavam na América do Norte para a América do Sul e os que estavam na América do Sul para a América do Norte, né? É um evento chamado de grande intercâmbio faunístico. Quem desceu para cá para a América do Sul? Os proboscílios, né? Os mamutes e mastodontes, os carnívora, artiodátila, perixodátila, rodentia, muitas dessas ordens hoje compõem a fauna moderna sul-americana e quem subiu para a América do Norte? Os genártaros subiram, marsupiais e alguns notongulados dentre os mamíferos. Os animais norte-americanos a gente consegue, é fácil a gente pensar que eles tiveram muito mais sucesso do que os animais sul-americanos, né? Porque muitas dessas ordens a gente vê até hoje aqui no nosso território, enquanto que nenhuma dessas ordens sul-americanas, só os marsupiais, né? Que ainda tem aqui nos Estados Unidos, enquanto que as outras você não encontra mais vivas na América do Norte. Bom, esse intercâmbio, realmente, os saxons norte-americanos tiveram mais sucesso, tanto em número de famílias de ordens, eles vieram muito mais famílias para cá, mas também eles persistiram por muito mais tempo, muitos estão vivos até hoje, e dentre os animais que foram para a América do Norte, os que mais tiveram sucesso foram os xenartros, que viveram por muito tempo na América do Norte até a sua extinção no Holoceno. E, para a sensação, que desceram para cá os carnívoros, que isso foi um dos fatores que fez com que toda a nossa fauna endêmica sul-americana acabasse sendo extinta. Então, quem são os mamíferos que a gente encontra aqui no Brasil? Bom, depende, depende de onde você está no tempo geológico, né? Se você estiver numa bacia aqui do Cretáceo, você vai encontrar esses pequenos animais desses mamíferos diminutos, com essa cara mais de marsupial, de incetívoro, os fósseis pequenos, mais frágeis, em geral, dentes isolados. Se você estiver aqui no Cenozoico até o Plioceno, você vai encontrar essa fauna endêmica, muitos chinartros, você vai encontrar todos esses ungulados, os litopterna, os notongulados, os chinongulados. E, se você estiver aqui mais para o quaternário, você vai encontrar ainda alguns desses animais endêmicos, mas também as ordens que vieram lá da América do Norte durante o intercâmbio faunístico. Você já encontra probocídios, rocedores, artiodátilos. aqui eu vou agora apresentar para vocês alguns desses fósseis, porque eu falei de todos os animais, mas vocês querem ver como são esses fósseis de mamíferos. Aqui é uma mandibulazinha, vocês conseguem entender? Aqui é o ramo mandibular e alguns dentinhos aqui em locos. E ela ainda está dentro do sedimento. eu botei essa foto para vocês verem mais ou menos como são encontradas as fósseis quando eles estão em campo ainda. Aqui é o material já preparado, esse é um litopterna, são aqueles animais que lembram cavalinhos, que eu mostrei para vocês, olha como ele é pequenininho, devia ser uma graça esse bicho. Aqui é uma presa de mastodonte, que é um probocídio, uma mão aqui para fazer a escala para vocês. Esse aqui é lá de Goiás. Aqui são alguns materiais fragmentários, que muitos dos fósseis que a gente encontra são fragmentos, mesmo mamíferos, que em geral a gente encontra fósseis em melhor estado de preservação, por ser mais do cenozoico, por ser um tempo mais recente. Ainda assim, grande parte dos fósseis são fragmentos, aqui é um fragmento de fêmur, e aqui são fragmentos de tíbia. são ambos de preguiça gigantes. Esse aqui é um material lindo, muito bem preservado, esse é um astrapotério, que é uma daquelas ordens endêmicas da América do Sul, que eu mostrei para vocês. Esse é um material muito bonito, gente. E aqui atrás tem algumas vértebras. E aqui é um crânio também estrapotéria. É um crânio visto de cima, não sei se vocês conseguem entender. Para cá seria o focinho, e aqui seriam as órbitas. Bom, agora, onde que a gente encontra esses fósseis de mamíferos? Eu vou mostrar para vocês algumas das localidades onde a gente encontra mamíferos fósseis no Brasil. Existem muito mais, além das que eu vou falar. Eu escolhi algumas que eu conheço um pouco mais. Bom, a bacia de Itaboraí, ela é um registro muitíssimo importante, é uma bacia muitíssimo rica, e ela é a única, é o único registro brasileiro continental do Paleoceno, ou seja, do início do cenozoico. E ela é muitíssimo rica, ela tem milhares de fósseis que saíram dessa bacia que é muito pequena, é uma bacia que tem um quilômetro no seu raio maior, e meio quilômetro no seu raio menor. Então, é um espaço muito pequenininho que saíram milhões e milhões, perdão, milhares e milhares de fósseis. E o que é muito impressionante, eu tenho aqui algumas fotos, desde materiais maiores, tamanho de amostras de mão, até materiais menores, aqui é uma bandejinha, materiais que a gente precisaria de uma lupa para estudar. E por causa dessa grande riqueza, e por ser uma bacia do início do cenozoico, do Paleoceno, essa bacia, ela foi apelidada aqui também de berço dos mamíferos, no Brasil. E eu acho que para a paleontologia de mamíferos, essa seria a bacia mais relevante do país. aqui são alguns dos táxons que foram descritos a partir do material vindo dessa localidade. Bom, outra bacia importante fica em São Paulo, em Tremembé, que é a Fazenda Santa Fé. Aqui são algumas fotos do sedimento, como que é a feição desse sedimento, de onde vem esse material. Porém, isso aqui é como a bacia está agora, agora, nesse momento. Porém, essa Fazenda Santa Fé, ela faz extração de argila, então, à medida que a extração vai andando, nós vamos alcançando outros sedimentos. Bom, porque eu estou contando isso, dessa bacia saiu um material muito icônico, que é o tal Baterium Palacoltoi, que tem aqui uma reconstrução dele. e no mesmo sedimento onde surgiam os fósseis desse tal Baterium, era um sedimento muito rico, tinha muitíssimos fósseis, porém, a extração da argila já andou e nós saímos dessa localidade de sedimento rico, então, agora, a bacia não sai mais tantos fósseis, ainda sai alguns, porém, bem menos. E esse material tal Baterium foi descrito no Museu de Talbaté, então, ele se chama Tal Baterium em homenagem à cidade. Bom, no Rio Grande do Sul tem as barrancas fossilíferas do Arroi do Chuí, e aqui, ó, o rio, o próprio rio ele vai escavando esse sedimento e foi expondo diversos materiais pleistocênicos. Aqui, são fósseis de preguiça gigante, aqui uma sequência de vértebras, e, bom, também é uma localidade muito rica do pleistoceno. No Rio Grande do Norte tem o Lagedo Soledá, que é essa, essa, essa foto panorâmica aqui. O que é esse Lagedo? São essas rochas brancas, são calcários do Cretáceo, e ele foi escavado aqui em uma dessas ravinas, que aqui na foto são preenchidas com vegetação, né? Nessas ravinas, então, mais tarde, se acumulou material pleistocênico e holocênico. Então, você encontra aqui tantos materiais paleontológicos quanto materiais arqueológicos, como fermentas, líticas e cerâmicas. E você vai encontrar muitos genártros e outros grupos pleistocênicos. aqui no Ceará nós temos vários tanques fossilíferos. O que são esses tanques? São essas depressões na rocha que a gente infere que durante o quaternário deviam estar repletos de água como um tanque e os animais deveriam chegar aqui perto desse tanque para beber água e acabariam caindo e esses fósseis ficariam preservados aqui dentro. Bom, aqui os registros são também pleistocênicos, ó, fósseis de preguiça gigante e aqui uma presa de um probocídeo aqui na foto com esse rapaz segurando. Bom, esse aqui é outro registro bacana que eu peguei para mostrar para vocês que é uma paliotoca. Esse aqui é um caso em que do que eu comentei lá no início para vocês de que não é um resto do animal que está aqui mas é um vestígio, né? A gente é apenas um vestígio da passagem do animal por esse local. Esses sedimentos eles são terciários os sedimentos que envolvem a toca são terciários então a gente imagina que esse animal que acredita-se que era um tatu viveu aqui nessa localidade no Rio Grande do Sul durante o terciário e aqui tem um perfil muito legal da profundidade da toca. Bom, outro tipo de vestígio outro tipo de fóssil em que você não tem uma parte do animal mas você tem só um vestígio de que ele esteve ali são as pegadas, né? Aqui nessa localidade de Porto Primavera é um lugar onde tem várias pegadas devia ser um paliodeserto um paliodeserto que data do Cretáceo então ali ainda da era dos dinossauros e você tem muitas pegadas tanto de dinossauros de répteis como também de pequenos mamíferos que deveriam ser aqueles primeiros mamíferos lá que eu mostrei pequenininhos muito bacana também, né? Bom como que a gente estuda os fósseis então? Com mamíferos você pode fazer qualquer um dos estudos de paleontologia você pode fazer descrição sistemática filogenética biomecânica paleocologia paleopatologia naturalmente qualquer qualquer uma das áreas da paleontologia podem também ser aplicadas a paleontologia de mamíferos, né? Porém como aqui nessa palestra minha proposta era falar mais voltado para os mamíferos eu decidi focar em algumas técnicas que são focadas no sistema dentário porque na classe mamalha, né? os dentes são algo muito especial os mamíferos eles são heterodontes eles são difiodontes, né? Então eles trocam a dente e são apenas uma vez na vida eles têm duas dentições e eles têm dentes diferenciados em diferentes funções, né? E isso deixa essas características da classe faz com que os dentes sejam muito informativos para taxonomia para ecologia e para ontogenia eu vou explicar um pouquinho cada uma dessas dessas áreas nos próximos slides e além disso para a sorte do paleontólogo os dentes são a parte mais dura do corpo e é de mais fácil preservação o esmalte é a substância mais dura do corpo dos vertebrados, né? E isso ajuda muito a preservação dos dentes no registro fossilífero Aqui são vários mamíferos modernos mostrando para vocês a diversidade de forma dos dentes aqui nesse elefante tudo isso é um único dente do elefante muito muito especializado com essas várias dobras de esmalte esses lofos muito diferente do dente do golfinho por exemplo aqui são vários ele é um modonte e são vários dentes seriados Bom, aqui só para ilustrar para vocês essa diferença Como que a gente estuda os dentes? Esse é um dente muito simples, tá bom? Esse é um dente que tem uma morfologia bem plesiomórfica aqui ele visto de lado e aqui o dente visto de cima E como a gente estuda a morfologia dentária? Bom, o dente ele tem as cúspides que são esses cones e ele vai ter as cristas que em geral ligam os cones E as cúspides e as cristas elas variam em número em formato em intensidade de acordo com a dieta do animal até chegar em casos muito extremos como os dentes de roedores que você não consegue quase que você não consegue identificar esse padrão plesiomórfico nesses dentes de tão especializado que é E isso essa morfologia dentária ela é tão tão apropriada para cada tipo de dieta de cada classe de cada de cada ordem de cada tipo de mamífero que em muitos casos você consegue identificar até a nível de espécie com um único dente você consegue ver e dizer qual espécie é aquela inclusive em paleontologia isso acontece bastante Bom uma coisa um estudo muito bacana que a gente pode fazer com o dente são os estudos de micro desgaste o que é isso? Quando a gente come obviamente o alimento ele vai entrar em contato com o dente e vai provocar um desgaste no nosso esmalte ele vai fazer um atrito com o dente e vai marcar o esmalte e dependendo do que a gente come essas marcas vão ser diferentes deixa eu explicar melhor aqui nessa imagem você vê isso é uma imagem do esmalte um zoom apenas no esmalte do dente e você vai ter riscos grossos riscos mais fininhos e também poços pocinhos aqui nessa outra imagem dá para ver também você vai ter os riscos os pocinhos os riscos mais finos quem trabalha até com micro desgaste é um trabalho até bastante cansativo em que você vai fazer você vai contar quantos de cada feição você encontra por área do esmalte então quantos riscos grossos quantos riscos finos quantos poços e dependendo da proporção de cada um desses elementos desses tipos de desgaste você consegue ter uma boa noção de que aquele animal comia se ele comia mais plantas graminhas ou se ele comia mais ramos de arbustos se ele comia mais frutas então isso é bem bacana isso é muito legal para a paleontologia onde a gente não consegue observar o animal isso nos dá uma boa noção de como deveria ser a dieta daqueles animais que a gente obviamente não consegue mais ver forrageando outra coisa muito bacana que a gente pode fazer com os dentes é o estudo da ordem de erupção e o padrão de desgaste vocês já ouviram falar que cavalo dado não se olha os dentes por que que você não olha o dente do cavalo dado porque em mamíferos por a gente só trocar o dente uma vez na vida você consegue ter uma boa ideia da idade do animal só olhando os dentes só olhando como está o desgaste como se já se todos os dentes já estão em erupção se ainda está saindo algum dente só se você vai comprar um cavalo obviamente você não quer comprar um cavalo velho então um dos exames que se faz é abrir a boca do cavalo para ver os dentinhos dele em paleontologia naturalmente se você tem esse fóssil aqui por exemplo que todos os dentes permanentes ainda não estão ainda não terminaram de erudir aqui você consegue dizer que esse é um animal que ainda não não é adulto ainda é um animal jovem certo porém se você tem uma quantidade muito grande de fósseis como é o caso dessa espécie o protolipterna elipsodontoides onde você tem centenas de fósseis desse animal você consegue montar toda a ordem de erupção e de desgaste dos dentes qual que desgasta primeiro qual que desgasta mais qual que desgasta menos e aí você consegue fazer todo o perfil etário daquela população no caso do protolipterna que eu estou contando você tem centenas de dentes de uma única localidade e você consegue ver aquela população daquela localidade qual era o perfil etário dela se eram mais animais jovens se eram mais animais adultos maduros se eram animais idosos e você ter essa possibilidade de fazer o perfil etário da sua população é muito interessante se você quer fazer se você quer fazer uma interpretação do processo geológico que aconteceu ali do processo ambiental que aconteceu ali se você vê que no seu registro no seu registro paleontológico tem muitos animais adultos como eu posso explicar você quem você espera que tenha mais mortes de jovens e idosos são os animais que você espera que tenha mais mais mortos se você vê um número muito grande de adultos isso é uma uma evidência de acontecer algo algo desastroso naquela localidade para morrer uma grande quantidade de adultos assim vocês estão entendendo não sei se eu consegui me explicar qualquer coisa vocês escrevem ali no chat e a gente pode voltar aqui bom e eu vou falar um pouco de morfometria que não é uma técnica restrita a mamíferos nem é uma técnica restrita a paleontologia a morfometria é um dos métodos super tradicionais da biologia que é usada há décadas para estudar os seres vivos e ela pode ser tradicional ou a geométrica a morfometria tradicional ela vai consistir basicamente em você medir os seus o seu material você vai medir os seus dentes que no caso eu trabalho com dentes eu meto os dentes ou com paquímetro se forem materiais grandes ou se forem materiais muito diminutos você pode tirar uma foto deles na lupa e medir com software medir digitalmente certo e aí você pode medir o comprimento a largura a distância entre as cúspides o tamanho das cristas todas as feições que você achar relevante para o objetivo do seu trabalho aí você monta uma tabela você mede vários indivíduos e você consegue comparar e com a ajuda de métodos estatísticos você consegue ver diferenças entre grupos que a gente não consegue a estatística ela tem isso ela consegue ela consegue discernir coisas que fogem a nossa sensibilidade a nossa sensibilidade humana é bastante restrita nesse aspecto e é muito usado em dentes em mamíferos se usa bastante em morfometria para a dentição e a morfometria geométrica já é uma forma mais mais rebuscada de se estudar a forma dos dentes de se estudar o formato dos dentes como ela funciona ela ainda é em síntese ainda vai estar medindo o seu material mas agora em vez de você medir distâncias lineares você vai estar atribuindo pontos com coordenadas x e y eu vou explicar melhor calma ela pode ser feita tanto em 2D com fotos que nem nesse print que está aqui atrás que eu tirei do meu computador ou ela pode ser feita em 3D que nem aqui no trabalho do Skinner e colaboradores que ele fez um modelo 3D do material deles e aí depois que você tirou a sua foto do seu material ou você fez o seu modelo 3D do seu material você vai abrir no computador essa foto vai abrir o software de morfometria geométrica e você vai atribuir pontos pontos anatômicos às suas estruturas de interesse é claro se você antes vai fazer todo o estudo para ver quais estruturas são informativas para o seu objetivo aqui no caso de dentes eu atribuiria um ponto no ápice de cada cúspide e talvez na base das cristas parecido com o que o Skinner fez aqui no trabalho em 3D dele e aí cada um desses pontos vai ter uma coordenada x e uma coordenada y e essas coordenadas o conjunto dessas coordenadas vão ser a informação que o seu computador vai guardar certo? então você transforma o formato do seu material em um conjunto de coordenadas e aí com esse conjunto de coordenadas você pode fazer análises bem rebuscadas desse estilo né? isso parece complicado eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida isso é um eixo cartesiano um eixo x e um eixo y só que em vez de você ter um número na extremidade de cada eixo você tem uma forma isso aqui é o formato dos meus dentinhos ó cada ponto é o ápice de uma cúspide e nós temos aqui o contorno e aí nesse eixo x que é o eixo horizontal você vai ter uma variação de forma que vai dessa extremidade até a forma dessa outra extremidade e a mesma coisa para o eixo y então são eixos que descrevem variação de forma e cada pontinho é um indivíduo meu um dos dentinhos que eu estudei e quando os pontos eles estão mais próximos são indivíduos mais semelhantes de forma mais semelhante e pontos mais distantes são indivíduos com forma mais diferente e assim com esse método você consegue fazer uma análise bem bem rebuscada bem objetiva e bem rebuscada da forma dos dentes isso é muito legal para a paleontologia de mamíferos porque como eu falei lá no início os dentes eles são muito informativos para os mamíferos principalmente para a taxonomia e muitas vezes os dentes é o único fóssil que a gente tem porque o dente é mais fácil preservação do que o osso e é muito comum você ter taxons que o único material que tem é dentição então essa é uma técnica bem legal para a gente extrair o máximo de informação possível com o material que a gente tem que às vezes é bem restrito bom e para que nós estudamos os fósseis de mamíferos obviamente para conhecer os mamíferos extintos compreender melhor a história evolutiva da classe da classe mamália compreender melhor a paleocologia do ambiente em que vivemos para estudos de paleocologia quanto mais conhecimento dos taxons que viveram naquela localidade você vai poder fazer um estudo melhor mais abrangente tem diversas aplicações e estudos paleobiogeográficos auxiliam na compreensão de processos geológicos por exemplo uma das uma das evidências do da ligação da América do Sul com a Antártida é a presença de fósseis de mamíferos endêmicos sul-americanos no continente antártico e claro que tiveram vários outros estudos mas esse foi um dos um dos materiais que ajudaram a entender essa ligação da Antártida com a América do Sul dentre outros se você estuda mamíferos fósseis você vai ter várias aplicações desse seu estudo tanto em áreas da geologia quanto em áreas da biologia bom, essa é uma forma muito utilitarista e objetiva de ver mas tem uma forma que eu gosto muito mais de pensar em porque nós estudamos fósseis que é para buscar conhecer as nossas origens e as nossas semelhantes afinal nós somos mamíferos a grande maioria dos animais que nós temos como companhia cães gatos que a gente come também vacas são todos mamíferos a gente tem uma convivência muito grande com os mamíferos e e e e e e pra mim essa é uma das 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 coisas fantásticas da paleontologia a gente consegue conhecer a nossa história e eu botei aqui também saciar a nossa curiosidade de entender como nós chegamos aqui como que o mundo chegou no ponto em que está agora bom pensando em mercado de trabalho naturalmente ensino e pesquisa é a maior área para a paleontologia divulgação científica também muito requisitado empresas de áreas de geologia e biologia como eu expliquei ali agora há pouco se você estudou mamíferos fósseis existem aplicações em várias áreas da geologia e da biologia entretenimento essa área é muito legal é muito comum paleontólogos fazerem consultoria assessoria de produções audiovisuais espaços não formais de educação também museus centros culturais entre outros em construção e atividades em sítios paleontológicos se você quer construir se você quer começar uma construção em um terreno que passa por um sítio paleontológico parte do processo de licenciamento ambiental é que você tenha um paleontólogo ali supervisionando as suas atividades para caso seja encontrado algum fóssil possa ser feito o resgate apropriado desse material bom gente foi isso que eu preparei para vocês hoje eu deixo meu contato caso tenha alguma dúvida ou mais algum comentário muito obrigada a todos muito obrigada novamente ao Hipocampus pelo convite e bom aqui são as referências de onde eu tirei algumas das imagens que eu usei e muito obrigada gente Oi Tabata gente eu estou assim admirada eu não sabia que era tão bacana esses estudos que vocês fazem na paleontologia e eu fiquei assim realmente chocada sabe porque as imagens que você trouxe elas são muito completas né tem fósseis muito completas apesar de ter alguns que estão bem fragmentados então ai não sei eu que não conheço muito realmente muito interessado é uma coisa muito louca isso né é que a gente tem formas de ver o que aconteceu milhares de anos atrás acho muito bacana e você trouxe para a gente de uma forma espetacular ficou super interessante adorei também saber as formas que vocês podem atuar no mercado de trabalho acho que é super legal isso e a gente tem várias perguntas aqui na verdade eu vou só fazer a minha pergunta sério tem várias eu tenho só uma perguntinha básica eu acho peço até desculpa se ela for muito boba mas eu vi que você a gente falava tipo ah os fósseis não está saindo mais fósseis fóssil dali e tal e eu fiquei pensando vocês tem alguma forma de predizer onde tem esses fósseis ou é mais tentativa e erro como acontece isso? então existe um pouco dos dois fósseis ocorrem principalmente em pósseis sedimentares então a gente só procura em rochas sedimentares naturalmente em muitos lugares os geólogos que estão mapeando aquela área eles já encontram vestígios de fósseis e já sinalizam ó nessa região aqui encontramos fragmentos de ossos encontramos fósseis qualquer coisa e aí a gente vai entre lugares que já tem indícios mas é comum também ser por acaso o que acontece bastante na verdade é até engraçado a gente recebe muito fósseis de fazenda fazendas que estão fazendo sua lavoura revirando a terra encontram moços isso é bem comum moços bacana e também pode ser por acaso a gente pode estar fazendo um trabalho com outro interesse numa região encontrar vestígios de fósseis e depois ir fazer um trabalho de campo lá ai que legal gente deve ser super legal do nada você tá ali aparece um fóssil meu Deus amém só vou responder o pessoal aqui falando da lista gente lembrando que a lista de presença ela é super importante tá pra que vocês consigam certificado mas ela ainda não passou a gente vai passar ela um pouquinho mais tarde mas a gente vai avisar no chat vai avisar ao vivo então podem ficar tranquilos agora eu vou para as perguntas dos nossos participantes que estão apaixonados também que legal foi perfeito aqui ó vou na primeira então tem vários que bom que a gente tem tempo a primeira é da Gabriela ela pergunta quais seriam as hipóteses para esse sucesso do Xenartra gente se eu falar algum nome errado vocês me desculpem então os Xenartras eles tem muitas formas como eu mostrei para vocês e a gente pensa que eles por ter uma diversidade de formas eles conseguiam se adaptar bem a diversos tipos de ambientes eles tinham uma plasticidade adaptativa bastante grande e essa é uma até a hipótese de por que que eles conseguiram e até eles foram quase até o Ártico eles subiram muito na América do Norte seria por causa dessa diversidade de formas que permite a eles a se estabelecerem bem em vários tipos de ambientes diferentes bacana a gente tem uma aqui da Ludi que é inclusive da nossa equipe da Hipocampus ela fala Tabata os protolipterna e elipsodontoides pareciam muito com viados e cavalinhos igual você disse mas eles eram bem pequenos isso teria algo a ver com o habitat antigo deles? ah legal essa pergunta esse animal protolipterna ele é o meu xodózinho ele foi o animal do meu mestrado então ele só tem um único registro que é na bacia de Itaboraí que a gente imagina que se fosse um ambiente um pouco mais fechado e o que a Madara perguntou isso tem a ver com o habitat antigo deles? então eles são animais do paleoceno que é o primeiro período ali do cenozoico então eles ainda tinham uma morfologia um pouco primitiva eles têm essa dentição que ela é parecida com a nossa nós somos dos unívoros de cima da dente são bem parecidas com a nossa enquanto que os animais da mesma ordem só que mais do cleitoceno eles já são bem adaptados para a herbivoria sabe? tem aquele dente parecido com um cavalo então a gente imagina que eles deviam ver esse ambiente mais fechado e deviam comer plantas insetos ser um pouco generalistas porém já mais voltados para a herbivoria eu respondi não sei se respondeu perfeita inclusive estava lembrando aqui teve um comentário mais para baixo falando sobre que achou muito legal o estudo da matemática também para ajudar na compreensão dos fósseis eu fiquei gente realmente está tudo interligado você falando da estatística para poder olhar as características dos dentes foi gente é uma loucura não sabia achei muito massa é interessante tem biologia da orientadora achei maravilhosa tábata é uma grande promessa da sua leumatozologia ah obrigada professora um abraço que bom ver você né tem muita gente te assistindo todo mundo adorou a Márcia perguntou tábata gostaria que você mostrasse qual a aplicabilidade do estudo desses fósseis para a sociedade atual como o tipo de alimentação inserida desses animais desses fósseis por exemplo tipo de alimentação é eu estou tentando entender assim a aplicabilidade dos fósseis para a sociedade atual a gente para mim a paleontologia ela já serve só porque é maravilhoso porque eu sinto muita curiosidade de saber da nossa história isso para mim já é tipo aplicabilidade o suficiente mas eu estou tentando entender como ela perguntou essa coisa da alimentação olha Márcia se você quiser explicar para a gente também um pouquinho melhor complementar sua pergunta pode mandar no chat vai elaborando sim sim acho que talvez assim eu não sei se é isso que ela perguntou a gente consegue inferir assim que alimentos tinham aqui no nosso país e sabe o que a gente come hoje em dia é uma espécie nativa como a nossa alimentação mudou isso seria uma aplicabilidade com certeza estudando a dieta desses animais antigos a gente consegue saber o que se comia que a gente vive e como isso mudou até os tempos atuais eu não sei se foi essa a pergunta dela eu acho que pode ter sido deixa eu ver aqui se ela complementou ainda não bom então qualquer coisa ela fala aqui no comentário a gente volta para a pergunta dela mas tem muita gente meu Deus daqui a pouco eu tenho que escolher o Enzo perguntou bom dia sobre a morfometria 3D como é evitado a subjetividade na escolha dos pontos nos dentes por exemplo dependendo do quão desgastados eles estão não pode prejudicar as escolhas desses pontos pode com certeza pode então como é evitado a gente nunca evita 100% sabe a subjetividade por mais que a gente queira dizer que a ciência ela é objetiva sempre tem um pouco de subjetividade em qualquer ciência então ela nunca é evitada 100% mas a gente devia evitar o máximo com muito estudo você tem que conhecer muito bem para você escolher os seus pontos você tem que conhecer muito bem o seu grupo o seu animal a sua ordem para saber o que é uma variação individual o que é uma variação ecológica o que é um ponto que você está marcando mas que ele não não tem informação nenhuma que te interessa realmente não é simples sabe marcar o ponto é a parte simples escolher os pontos tem muito estudo anterior para você chegar nessa para você escolher o que você vai marcar bacana é ah tá aqui a gente tem um pedido Tabata bom dia gostaria de saber se você indica algum material ou livro com esse conteúdo tá de mais geral de paleontologia com essas coisas mais gerais que eu falei de grupos e de tipos de fósseis o livro paleontologia do Esmar de Carvalho é bem legal ela tem essa parte mais inicial se você quiser saber dos grupos mais sul-americanos eu acho que indicaria o tratado de paleomastotologia que ele é um livro já antigo algumas informações já não estão tão atualizadas só que para essas ideias mais gerais de cada ordem sul-americana ele ainda é muito bom ainda é referência e é bem bacana eu tenho o pdf de todos esses livros você pode me escrever pedindo que eu posso mandar é o livro no site do CIGEP também eles tem em pdf o livro de sítios paleontológicos do Brasil que fala um pouco sobre cada sítio paleontológico do Brasil são muitos sítios e você vai encontrar também os sítios do cenozoico e onde tem ocorrência de mamíferos também você pode procurar lá bacana até eu vou procurar viu gente que estou um pouco maravilhada aqui a lista de presença já falamos disso temos mais um aqui embaixo da Mila como funciona o preparo do material especialmente em substrato mais compacto para não comprometer os ossos então muita delicadeza muita paciência quando é um material mais mole assim uma argila você pode umedecer um pouco e você vai com aquelas ferramentas de dentista sabe de mexer em dente você vai tirando devagarzinho o sedimento se for um sedimento mais duro tem umas ferramentas apropriadas chama de caneta pneumática que ela é parece uma caneta se segura e a ponta dela você liga num tubo de ar comprimido e ela fica vibrando muito rápido assim e aí vai fragmentando toda a rocha mais consolidada mais dura se for um calcário que é muito duro mesmo com a caneta às vezes fica muito desgastante você pode aplicar um pouco de ácido para corroer a rocha enfim depende do tipo de sedimento e tem que ser feito com muita paciência porque realmente para você não comprometer o fóssil você sabe quando você está com a caneta pneumática você sempre vai tomar cuidado para nunca botar ela na direção do fóssil você sempre vai fazer para fora tirando a rocha para longe do osso e é isso com paciência e delicadeza adorei deixa eu ver a gente tem mais um comentário aqui do Celso parabéns Tabata pelo interesse e panorama geral da paleontologia mentira gente pelo interessante panorama geral da paleontologia de mamíferos brasileiros sucesso na carreira muito obrigada Celso aqui o Yuri perguntou mas como eu não me lembro do tempo que ele perguntou eu não saberia se você consegue lembrar ele perguntou não seria pela questão do desgaste dos dentes acho que poxa eu não vou lembrar de qual parte que ele está falando bom Yuri se você quiser botar mais um comentário explicando melhor eu respondo também boa a gente tinha uma pergunta lá em cima que eu passei aqui ó da Gabriela Tabata o desgaste dentário não alteraria as cúspides às vezes colocando dois indivíduos como próximos que nem seriam tão próximos devido a dieta fiquei com essa dúvida sim altera quando eu acho que ela está falando dos estudos de morfometria né então é muito importante que você escolha que você escolha dentes que tenham o mesmo nível de desgaste é um estudo tem esses vários tem que escolher bem os pontos tem que escolher bem os tipos de material sabe são vários detalhezinhos desse estudo que fica mais torna mais complicado mas sim com certeza altera com certeza muitos animais inclusive o dente ele é feito para desgastar porque ele funciona melhor enquanto tem uma grande parte da dentina exposta porque ele forma aquelas paredes né você já viu o dente de roedor que ele tem um monte de dentina tem umas paredes de esmalte sabe muitos dentes são feitos para desgastar que ele fica com uma morfologia completamente diferente e é assim que o dente funciona o dente é feito para funcionar assim já diferente do nosso dente que ele é feito para funcionar melhor quando não tem desgaste mas sim cada animal tem muitas especializações até para para o dente desgastar de um jeito e assim ele funciona melhor sabe é um mundo dente é um mundo sabe mas com certeza se você quer estudar tem que escolher dentes que tenham o mesmo nível de desgaste tem que ter esse cuidado eu fiquei curiosa viu quando você disse sobre quando a gente pesquisou sobre você e viu que você estudava muito sobre dentes eu fiquei pensando gente eu nunca imaginei igual você falando que a gente consegue ver até pela faixa etária pela idade deles o que poderia ter acontecido com aquela população eu fiquei gente o que está acontecendo tem algum evento assim que vocês olharam e falaram nossa aqui aconteceu realmente uma catástrofe por causa dos fósseis de dentes que a gente achou mesmo aconteceu isso já aqui no Brasil ou não? poxa agora de cabeça eu não vou lembrar pelo menos não de mamífero eu sei que ali em Itaboraí a gente tem muito caramujo e a gente tem uma quantidade muito grande de fósseis de caramujo e tem de todas as idades muito adulto muito jovem e a gente fica pensando gente o que aconteceu aqui? aconteceu um desastre para morrer um monte de caramujo adulto jovem velho sabe e lá a gente pensa que talvez fosse um comportamento de acasalamento que eles agrupam e talvez tenha sido algo assim que aí morreram todos juntos no evento desses mas de mamífero eu não estou lembrando agora vou ficar devendo tranquilo achei super bacana a gente tem vários elogios aqui tem gente agradecendo muito obrigado foi ótimo a Ana também a gente tinha passado a pergunta dela ela agradeceu falou que você arrasou o Vicenzo também que ótima palestra eu que agradeço a Gabriela Gabriela também mandou muito obrigada ótima palestra trabalho incrível parabéns o Yuri ele explicou um pouquinho melhor ele falou que a pergunta dele sobre a questão dos desgastes dos dentes era sobre a questão da Márcia e aí vamos sobre a questão da Márcia aí a Márcia deixa eu achar a questão dela de novo achei ah aquele dentro da dieta é ah sim você infere a alimentação dos dentes a partir do desgaste dos animais a partir do desgaste também pelo estudo da morfologia como eu expliquei cada hábito alimentar tem uma morfologia dentária diferente você também consegue chegar no hábito alimentar por aí e também eu acho que o Mário Dantas deve falar disso você consegue fazer tudo de isótopos e ver que tipo de planta aquele animal comia isso também é possível você tira um pedaço de um quando tem cálculo dentário você tira um pedaço do cálculo dentário e faz essa análise de isótopos mais tarde o Mário Dantas deve explicar melhor isso essa parte ai perfeito eu gosto assim para dar tudo complementar mas são vários métodos para você estudar a dieta dos animais fósseis perfeito deixa eu ver gente se tiver mais alguma perguntinha que vocês queiram que a gente faça podem fazer até porque a gente também está aguardando o próximo palestrante chegar deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta no caminho ah tá a gente vai deixar o comentar o contato da Tabata aqui espelhado na tela um tempinho por causa de vocês quererem estar em contato perguntar alguma coisa que não deu tempo um pouquinho acho que é isso mesmo não temos mais perguntas bom gente então oi? temos mais cinco minutinhos né mas o pessoal amou muito de verdade e com razão viu Tabata foi maravilhosa de verdade eu acho que foi um conhecimento muito legal as imagens são muito atrativas então assim acho que já ganhou todo mundo ali então foi muito bacana agradeço demais essa participação e foi maravilhoso parabéns boa sorte em seus próximos trabalhos ah obrigada gente eu agradeço muito o convite eu adorei estar aqui é muito obrigada a todos que assistiram sério obrigada demais e bom qualquer coisa me inscrevam pode deixar com certeza Tabata então eu vou te tirar e a gente vai chamar o próximo palestrante tá bem? muito obrigada nada tchauzinho tchau